Chute no canto esquerdo do goleirão do Parnaíba, camisa de número 20 aí do Fluminense. A bola deu uma quicada, enganou o goleirão do Parnaíba. Olha a chegada perigosa do time do River por ali, hein? Pode abrir o placar, batida da trave! Voltou a cabeça! Deu gol! Gol! É do Galo, é do River! Cabeçada por cima do goleiro Mondragon. Primeiro veio a finalização, né? No travessão. A gente estava acompanhando o gol do Fluminense lá em Parnaíba quando o River chegou com o perigo. E a finalização no travessão do goleirão Mondragon. A bola voltou. Olha aí, a finalização do camisa de número 19 do River. O Aurélio, a bola voltou. O Mondragon ficou perdido na jogada. E ele, o craque, camisa de número 7. Do time do River, o Gleicinho, rapaz! O baixinho Gleicinho conseguiu cabecear por cima do Mondragon, ó! Que nada pode fazer! 1 para o River, 0 para o Eirese, Dídimo! Pois é, após a batida da bola no travessão, o Gleicinho estava lá, tocou de cabeça, bola alta. Mondragon não alcançou. River, 1 a 0. Agora, destaque para a finalização do Aurélio, hein? Batida colocada, com efeito. O Mondragon ficou só olhando. A bola explodiu no travessão. E acabou voltando na cabeça do Gleicinho, que foi muito inteligente. Ele é baixinho, mas cabeceou direitinho por cima do Mondragon. E o River sai na frente.